Ó gente, em dezembro eu peguei uma lata, ó, uma lata de panetone, que você tá vendo aqui, pintei, só deixei o doel de fora e plantei essa flor de natal, plantei ela. Mas aí como eu não resisto, peguei um galinho de tostão, isso aqui chama tostão, ó, ou dinheiro em penca, e coloquei aqui. Olha no que que virou isso aqui. Não tenho coragem de tirar isso daqui, porque tá muito bonito. Veja você, ó, olha aqui, ó, olha só, ela vai caindo, né, ó, forma uma saia linda. Agora, pra gente fazer uma muda disso, gente, vocês não têm ideia, ó, presta atenção aqui, ó, você vai lá, você pega um galinho, pega dois galinhos, sei lá quantos você quiser, não estraga a planta, né, aparece. Ó, três galinhos. Aí você vem aqui, ó, faz assim, ó, pega um palitinho, um dedo mesmo, põe aqui, pronto. Isso aqui vai virar, pronto, toma conta. Ah, isso aqui é um pezinho de mirra, viu, gente? Uma mudinha de mirra que eu fiz, ó. Eu não paro de plantar o tempo inteiro. Ó, faz aqui. Eu gosto de fazer vasinhos assim pra dar de presente esses vasinhos com dinheirinho. Pronto. Bom, aqui você tá vendo a beleza da cor, né, um verde claro, bonito, não muito escuro. Então, o que vocês acham? O que eu tiro daqui? Tiro a flor de Natal e coloco no chão e deixo o dinheiro em penca, não sei o que fazer, mas eu tenho que mexer nesse vaso, mas não tô com coragem. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Aqui você tá vendo ela de uma cor, né? Isso aqui cresce de uma rapidez incrível. Tiro a flor de Natal.